No clima de dia dos namorados, vou deixar uma frase romântica, o amor é igual ao peido, quando ele chega, não tem hora e não tem jeito, tem que deixar fluir. Tá, pergunta que não quer calar, tu ficaria com alguém que usa dentadura? Eu fico, eu que tenho, só é um... e agora, principalmente, não tá com negócio de beijo. Não, eu não ficaria, vou te dizer por quê. Porque eu sou meio agoniada pra beijar, quando eu vou beijar a pessoa, aí eu quero me fundir com ela, eu quero me conectar através da língua. Oxe, eita, minha doutora, agora bem, então vai chupar a língua do homem ou os dentes? Não, e se quando eu for chupar a língua, cair os dentes dentro da minha boca? E o que que tem, você vai tirar e botar na boca do homem de novo? Tá doida? Não, não sei, não, eu não saberia. Ah, Mariana, ia dar agonia, tu já pensou que tu tá beijando ali e cair a dentadura dentro da tua boca? Eu tiro e boto na boca dela, eu digo que são os dentes de volta.